Olá, meu nome é Daniele. Nessa prece iremos nos conectar com nosso eu superior. Ele nos acompanha e nos intui a todo momento. É aquela voz interior que te incentiva e lhe envia vibrações motivadoras para que você acredite em seu poder. Mas, se ainda duvidamos do quanto somos capazes, vamos recordar aquilo que somos através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele nos disse, Vós podeis fazer o que faço e muito mais. E também a frase, Vós sois deuses. Precisamos trazer essas verdades para os nossos dias e acessar nosso poder pessoal que está dentro de nós. Todas as vezes que você dedica um tempo para si mesmo, quando faz algo que realmente gosta, quando está vibrando no amor, você acessa seu eu superior. Eu dedico uma parte do meu dia para silenciar a mente, através do poder da respiração. Solto tudo aquilo que me faz mal e trago para mim toda a energia necessária para refazer o que meu corpo físico e astral necessitam. Eu recebo todas as ideias transmitidas pela minha versão mais evoluída, pois ela está comigo a todo momento. Eu não preciso correr atrás de respostas lá fora, pois elas chegam até mim. Basta eu me conhecer, saber quem sou. Meu eu superior fala comigo. E todas as minhas perguntas são respondidas por ele, pois busco silenciar. Mas quando ainda duvido, as mensagens chegam através do eu superior de pessoas muito próximas a mim. Eu consigo estar em minha companhia, dedicar alguns minutos para estar só. E através desse silêncio, me percebo e pergunto, quem sou eu? Eu consigo estar apenas comigo? Minha presença me incomoda ou sinto paz? Eu busco realizar o treinamento diário em ser capaz de acessar minha consciência e não deixar os pensamentos estarem desordenados sem que eu saiba controlá-los. Eu saio desse papel que represento aqui e me observo. O que estou falando? O que estou pensando? Não deixo sair da minha boca palavras que vão destruir a mim ou o outro, pois as palavras têm poder. Eu escolho palavras através do amor e me esforço a cada dia para ser a minha melhor versão, através do acesso e auxílio do meu eu superior, pois não estamos sozinhos. Eu compreendo que o corpo que habito é apenas um veículo. Eu sou a consciência. Eu sou parte da fonte criadora e meu poder está em meu coração. Eu reconheço que tudo o que devolve o poder para mim é proveniente da luz. Eu tomo decisões para meu bem e quando decido isso, meu eu superior trabalha para que tudo ocorra. eu sou capaz de transmutar tudo o que preciso e faço as mudanças pelas quais desejo. Eu sou responsável pelos meus milagres. Eu sou co-criador de tudo o que acontece em minha vida, mesmo sendo coisas que não quero e me desagradam. Eu trago luz para minha consciência, pois se posso ser co-criador inconsciente, posso aumentar minha percepção e assim co-criar de forma consciente tudo aquilo que espero. Eu faço por mim para que assim possa fazer por vocês. Eu priorizo minhas energias e sei que isso não é egoísmo. Eu sou a consciência superior que observa tudo e controlo minha experiência terrena. Eu sou capaz de me alinhar com meu eu superior e assim percebo a grandeza do desapegar. Eu sei que todos os trabalhos desempenhados por todos nós aqui são importantes e aqueles aos quais executamos enquanto dormimos são ainda mais. Portanto, sempre sinto confiança em tudo o que realizo. Eu sou assistida e auxiliada tendo sempre a consciência que não terei alguém que virá me salvar. cada um de nós é responsável pela sua ascensão. Eu não deixo ser influenciada pelos fatores externos me entregando ao estado de infelicidade, pois fui criada para ser feliz e decido ser alegre, pois eu sou livre eu sou livre eu sou livre eu sou livre eu sou meu eu superior e sou conduzida por ele e pela minha egrégora de anjos Mestre Jesus Amigos Estelares Irmãos da Luz Que assim seja Assim é Mestre Jesus Amigos Estelares Amigos Estelares Mestre Jesus Amigos Estelares Amém. Amém.